A par do Senhor para todos, a nossa lição de hoje é a lição de número 11 do segundo trimestre do ano de 2019 que tem por título O Sacerdócio de Cristo e o Levítico O texto áureo nos diz em Hebreus capítulo 7 versículo 29 Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus Estamos falando do Senhor Jesus Cristo A verdade prática, nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai O nosso sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo É Ele que intercede junto a Deus a nosso favor Jesus, Ele foi a oferta oferecida e também foi o ofertante Depois que Ele se ofertou em sacrifício a favor do meu, do seu pecado, a favor das nossas vidas Para nos dar o direito de chegar perto de Deus e alcançar a salvação, de alcançar o céu Jesus, Ele se entregou, Ele foi tanto a oferta como o ofertante Verdadeiro, que bastou se oferecer apenas uma vez E nunca mais precisou morrer animal nenhum para livrar os homens dos pecados Para que os homens pudessem chegar perto de Deus e ser perdoados pelos seus pecados Jesus, Jesus, a oferta verdadeira No passado, a morte dos animais era apenas uma sombra do que Jesus haveria de fazer De morrer por minha causa, por sua causa Nós temos que dar valor a esse sacrifício, a esse ato de amor do nosso Senhor Jesus A leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 28.1, Levítico 8.22, Hebreus 7.23.28 E 1 Pedro 2.9, que nos diz Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele Do meio dos filhos de Israel Para me administrarem o ofício sacerdotal a saber Arão e seus filhos Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes Em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer Mas este porque permanece eternamente Tem um sacerdócio perpétuo Portanto, pode também salvar perfeitamente Os que por eles se chegam a Deus Vivendo sempre para interceder por eles Porque nos convinha Tal sumo sacerdote Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores E feito mais sublime do que os céus Que não necessitasse, como sumo sacerdotes De oferecer cada dia sacrifícios Primeiramente por seus próprios pecados E depois pelos pecados do povo Por que isso fez ele Uma vez oferecendo-se a si mesmo Porque a lei constitui sumo sacerdotes A homens fracos Mas a palavra do juramento Que veio depois da lei Constitui ao filho perfeito para sempre Mas vós sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou Das trevas para a sua maravilhosa luz Jesus Ele foi a oferta perfeita Ele foi o sacerdote O sumo sacerdote Ele é o sumo sacerdote real No passado o sumo sacerdote Eram homens pecadores Que antes de oferecer o sacrifício em prol dos homens Ele teria que oferecer um sacrifício Uma oferta a favor de si mesmo Para que Deus perdoasse primeiro os seus pecados Para depois oferecer um sacrifício A favor dos homens A favor do povo E o sumo sacerdote Do passado Ele não tinha vida eterna aqui na terra Ele morria E precisava de outro sumo sacerdote Para ocupar o lugar dele Com Jesus É o nosso sumo sacerdote É o nosso sumo sacerdote Ele ofereceu a si mesmo como oferta Como sacrifício Ele foi a oferta E também o oferta E também o oferta E o nosso sumo sacerdote Pelos nossos pecados Por amor Jesus fez isso Fez por mim E fez por você A escolha dos sacerdotes No antigo testamento Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica E não Moisés Essa escolha indicava a soberania do Senhor Para designar obreiros Para a sua obra O Altíssimo ordenou Que Moisés Contasse os filhos de Israel Excetuando A tribo de Levi Afim de que os levitas Se encarregassem Dos ofícios do tabernáculo Assim o sacerdócio De Levi Obteve uma posição Proeminente Entre as demais Tribos De Israel Características Especiais Do levitas Vamos destacar Duas Características Especiais A primeira Foi o chamamento Específico Para o serviço Do tabernáculo A segunda Característica A unidade Pois todos Falavam a mesma língua Defendiam O mesmo comportamento E mantinham A mesma fé Ambas características Apontam para Importância Da unidade Da igreja A igreja A igreja local É o corpo De Cristo Portanto O chamamento E a unidade São a sua marca Deus Ele escolhe Os obreiros Para trabalhar Na obra Deus Escolhe Os ministros Para fazer A tua obra E a unidade A igreja Deve trabalhar Em unidade Igreja Um só Corpo Jesus Cristo É o cabeça Que direciona Direciona Os membros Do corpo Para Fazer a sua obra Cada um Tem a sua função Na obra De Cristo Na obra De Deus Cada membro Do corpo De Cristo Foi chamado Especificamente Para fazer Tal obra É o chamamento De Deus A igreja Ela Deve Ser Unidade Única Falar Falar A mesma Língua Ter O mesmo Comportamento E também Manter A mesma Fé Ter A mesma Convicção Que é Jesus Que morreu Na cruz Pelos Nossos Pecados É Jesus É Jesus Que nos Chamou Para a sua Obra É Jesus Que nos Capacita Para fazer A obra E temos Também O mesmo Intuito De trabalhar Para Deus Ganhar Almas Aumentar A população Do céu Ganhando Ganhando Almas Para serem Levadas Ao céu E temos Convicção Que Jesus É real Que Jesus Salva Que Jesus Liberta Que Jesus Nos leva Para o céu A igreja É o corpo Cristo A cabeça É Cristo Que nos Direciona Para onde ir O que falar Então por isso Devemos Estar Sempre Na dispensação Do Espírito Santo Entregar Nossas vidas A Cristo Para que Cristo Nos guie E nos direcione A consagração Sacerdotal Tinha Um só Propósito Falando Do Velho Testamento Os sacerdotes Foram Consagrados Para servir No tabernáculo Separados Pelo E para O Senhor Não podiam Executar Outra atividade Que fugisse A esse propósito Logo O método De Deus Para os Obreiros Do Novo Testamento Da nossa Atualidade Não é Diferente Os obreiros Do Senhor Não se Embaraçam Com o negócio Dessa vida Como está em Segunda Timóteo 2 Versículo 4 Ratificando Esse princípio Nosso Senhor Declarou Que o vocacionado Para arar A terra Não pode Olhar Para trás Aquele que Foi chamado Para fazer A obra Aquele Que foi Separado Para fazer A obra Nós Fomos Chamados Para fazer A obra Não pode Olhar Para trás Olhar Olhar O que Ficou Vamos Olhar Para frente Apenas Para Cristo Apenas Com o que O Senhor Colocou Para nós Fazermos A sua obra Angariar Angariar Aquele que Aquele que Olha Para trás Pode Tropeçar E cair E muitos Não conseguem Se levantar Vamos Olhar Para frente Fazendo Fazendo a obra Divina Com perseverança E também Tendo fé Que vamos Alcançar Vitória O ponto Central Dessa lição De hoje É que O Senhor Jesus É o Grande E o Único Sacerdote Do seu Povo Hoje Não existe Outro Som Sacerdote Não existe Outro Sacerdote Senão Cristo É Cristo Que intercede Junto Ao Pai Por nós A vestimenta Sacerdotal Para o Serviço Vamos ver Sua simbologia A vestimenta Era um símbolo Da autoridade Sacerdotal Além de Despertar A atenção Do povo Marcava O caráter Divino Do serviço A túnica Chamada Éfode Era uma espécie De avental Sem manga Que cobria A frente E as costas Unido Por tiras Em cada Ombro E por um Cinto O Éfode Descia Um pouco Abaixo Da cintura Por cima Da túnica De linho Até os Pés Do sacerdote Por levar Sobre os Ombros Os nomes Dos filhos De Israel O sumo Sacerdote Constituía-se Um mediador Do povo Diante De Deus O sumo Sacerdote Ele era O mediador Do povo E Deus Ele era O mediador Do povo Mediante Deus Era ele Que oferecia O sacrifício A favor Dos homens A favor Do povo Urim E o tumim Provavelmente Era uma forma De lançar Sortes No antigo testamento O povo De Deus Pedia orientação Divina Para tomar Qualquer decisão Importante Por isso Recorria A urim E tumim Que significa Luzes e Perfeições Eram pedras Colocadas Provavelmente Sobre o peitoral Do sumo Sacerdote Representando A vontade De Deus Numa pedra A resposta Positiva E na outra A resposta Negativa O sumo Sacerdote Só tomava As pedras De urim E tumim Em casos Muito especiais No novo Testamento É relatada Uma prática Semelhante Ao turim E tumim Na escolha Do sucessor De Judas Iscariote A vestimenta Sacerdotal Tinha uma simbologia Tinha uma simbologia Ceremonial Relevante A glória E o ornamento Do santo Ministério Os sacrifícios O culto As ofertas E a liturgia Do serviço Era apenas Sombra Do verdadeiro Sacerdote A ser Oficiado Por Cristo Vamos falar agora Sobre o sacerdote De Cristo Um novo Perfeito Sacerdócio Que foi O De Cristo Como o autor Da epístola Aos hebreus Escreveu Porque mudando-se O sacerdócio Necessariamente Se faz também Mudança Da lei Mudou O sacerdócio Mudou O sacerdote Jesus O novo O real Sacerdote Depois Que ele veio Oferecer O sacrifício Pelos pecados Do povo Pelos nossos pecados Mudou Completamente A lei Fez A mudança Da lei Não precisa Mais morrer Animal Nenhum Para Remissão Dos pecados Do povo Bastou Cristo Morrer Se oferecer Um sacrifício Vivo Que ele foi Uma oferta Voluntária Os animais Que morriam No Velho Testamento No passado Eles Iam Involuntariamente Cristo É diferente Cristo Ele Foi A oferta E também Foi o ofertante Ele se Ofereceu Por nossos Pecados Foi uma Oferta Inocente Imaculado E o ofertante Da mesma Maneira O ofertante Não precisava Oferecer Uma oferta A favor Dos seus pecados Porque Ele Foi um homem Foi Deus Sem pecado Foi imaculado Inocente E cheio E cheio De amor Por mim Por você Oferecendo-se A si mesmo Para nos dar O direito De chegar Na presença De Deus De sermos Chamados Filho de Deus Jesus Jesus Cristo Foi capaz De reconciliar O homem Com Deus Por meio Do seu sangue Abrindo o caminho Para uma comunhão Verdadeira Com o Pai O evangelho Da nova aliança Havia chegado Através Do sangue Jesus Ele Reconciliou O homem Com Deus Ele Me Reconciliou Com Deus Ele te Reconciliou Com Deus O evangelho Da nova aliança Chegou Glória a Deus Jesus Trouxe Salvação Perfeita Jesus Sendo Eterno E santo Salvou-nos Eficazmente Através De um Único Sacrifício Ele É a oferta Ele É o Ofertante Além Disso Jesus Intercede Por nós Porque Nos convinha Tal Sumo Sacerdote Santo Inocente Imaculado Separado Dos pecadores E feito Mais sublime Do que os céus Que não Necessitasse Como Somos Sacerdotes De oferecer De oferecer Cada dia Sacrifícios Primeiramente Por seus Proprios Pecados E depois Pelos Pecados Do povo Por que Isso Fez Ele Ele Oferecendo A si Mesmo Jesus Ele Não Precisava Não Precisou Como Somos Sacerdote Oferecer Primeiro Um Sacrifício Pelos Seus Proprios Pecados E depois Pelo Pecado Do povo Porque Jesus Não Tinha Pecado Jesus Era Puro Jesus É Inocente Jesus É Imaculado Jesus É Maravilhoso Jesus É Maravilhoso Em nossas Vidas Vale A pena Servir O Senhor Vale A pena Deixar Coisas Carnais Para Servir Ao Senhor Com Coisas Espirituais Vale A pena Dar valor A nossa Vida Espirituais Deixando Muitas Coisas Que nos Levam A perdição Que nos Faz Distanciar Do Senhor Vale A pena Servir Ao Senhor Que o Senhor É vida Eterna O Senhor É alegria Eterna O Senhor É paz Eterna Se Queres Ser Feliz Viver Em paz Dedique-se Mais ao Senhor Largue Tudo Que Possa Te Separar De Cristo Que o pecado Ele não Chega E já vai Arrancando o homem Da presença de Deus Não Ele chega De maçã Ele chega Através de um olhar Através do segundo olhar Através de um ato O pecado Ele vem Dia Após dia Até Derrubar o homem Até tirar o homem Da presença de Deus O inimigo Da nossas vidas Ele trabalha A cada dia Trabalha Sem Cansar Ele é Perseverante Trabalha Tentando Nos Arrancar Da presença De Deus Que a nossa Alegria Incomoda O inimigo Jesus O mediador De uma Melhor Aliança Na antiga Aliança Tudo era Perfeito Mandamento Estatuto E juízos Mas o homem Enfermo Pelo pecado Não tinha Forças Para obedecer As ordenanças Divinas Como o Senhor Queria De cada um No Velho Testamento Havia Os mandamentos De Deus Para serem Obedecidos Porém O homem Enfermo Escravo Do pecado Ele Desobedecia Desobedecia Os mandamentos As ordenanças De Deus Por causa Do seu pecado Ele não tinha Forças Para obedecer Mas Jesus Sendo O perfeito Cumprimento Da lei Dos profetas Veio Para resgatar O homem Do pecado Veio Para morrer Em nosso lugar Veio Para morrer Em lugar Do povo Resgatando O povo Do pecado Ele Ele é o sacrifício Perfeito Depois do sacrifício De Jesus Não precisou Mais Sacrifício Para Expiação Das culpas Do homem Ele foi o sacrifício Perfeito Espio Espio As culpas Justificando Nos perante Deus Através de sua graça Vivemos no Espírito E cumprimos A lei Do Espírito Jesus O sacrifício Perfeito Jesus Através do seu Imenso amor Por mim Por você Ele se entregou Derramou Seu sangue Ele sendo justo Sendo inocente Ele derramou Se deu Ao sacrifício Em Favor Da minha vida Em favor Da sua vida Para nos Resgatar Do pecado Resgatar Daquele Mundo Aquele Meio Pecaminoso Em que Vivíamos Deus Jesus Se fez Carne Habitou No meio Do homem Habitou No meio Dos homens Sofreu E se entregou Por minha culpa Por culpa Sua Por culpa Do povo Se entregou Por amor Para nos Dar o direito De ser Chamado Filho De Deus O sacerdote Filho Cristo É novo E perfeito Pois trouxe Uma salvação Perfeita Fazendo-se Mediador De uma melhor Aliança Hoje Hoje Nós temos Nós temos O direito De ser Chamados De Deus Temos o direito De chegar A Deus Temos o direito De ter Uma morada Celestial Já preparada Para quando nós Formos daqui Nós morarmos Com o Senhor Vale a pena Sofrer Por Jesus 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 Quando nos Chamou Ele não Nos ofereceu Uma vida Somente De flores Nessa vida Temos As flores Porém Também Temos Que passar Pelos espinhos São situações Que nos Machucam São situação Que às Vezes Nos Fazem Desanimar Mas Temos Que ser Perseverantes Porque Cristo Ele Nos salvou Para nos Levar Para o céu Para que Tenhamos Vida Eterna E devemos Ser Perseverantes Aqui Na terra Para Podermos Alcançar Essa vitória Essa vitória Eterna Que o Senhor Tem Reservado Para nós A nossa Vida Aqui na terra É curta É num piscar De olhos Hoje Nós estamos Aqui Estudando Juntos Falando Do amor De Cristo Mas Quem nos Garante Que nós Chegaremos A noite De pé Isso Somente Jesus Sabe Então Vamos viver A cada Minuto Vamos viver A cada Dia Sempre Dando O melhor Que nós Podemos Dar Ao Senhor Vamos Oferecer O melhor A obra De Deus Que grande Será A nossa Recompensa No céu Além De nós Termos A convicção Que Jesus Está conosco Que o Espírito Que o Espírito De Deus Habita Em nós Que o Espírito De Deus Nos dá Força Nos conforta Diante De tais Situações Luta Vem Luta Vai E a nossa Fé Tem que Estar Sempre Viva No nosso Senhor Jesus Cristo Devemos Estar Sempre Enraizados Nossa Fé Enraizada No Senhor Jesus Termos Fé Que Ele Está Conosco Mesmo Nos momentos De silêncio Do nosso Senhor Jesus Ele Está Conosco Mesmo Quando o Senhor Se cala Devemos Ter convicção Que Jesus Está Conosco Que Pode O inimigo Armar Ciladas Para Nos derrubar Mas Sabemos Que o Senhor Está Sempre Ao nosso Lado Basta Nós Darmos Ouvidos Estarmos Sempre Atentos Não Deixando Que a Cegueira Espiritual Tome Conta De Nós Que o Senhor Possa Abençoar Cada Um Que o Senhor Possa Abençoar A Família De Cada Um Suprendo A Necessidade De Cada Um Que Deus Te Abençoe Fiquem Com Jesus Abençoar 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 Obrigado.